O Noirichipare O noirichipare O noirichipare Ou o noirichipare O noirichipare O noirichipare Tá lái Música Música Ture oi moro me Mughala kojise Kitan ori karu me Tuponi ka gise Mure nu mon tu lo yuri jai Mure nu mon tu lo yuri jai Música Oh hai hai Loura de kalos te khela no luka suri Loura lir e dhe mali Mure mure na chori Soban nupai ghera le hai Oh hai hai Oh hai hai Ture oi moro te pere ne oi kathati Hahi aru dhe mali Mure mure bulani Dura koi na khelli Bormon cha Bali nung ghar khazi Bormon cha Muzika 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 Oh,uchi li hojiborili, hidroi khanika hili ta Oh, hai, hai, mana-ra-coh-thra karek kia puzi napa li Nikha doa a-kari li, kia nu mpa ho dili Oh, zin kathar dho ra holu ma Música Amoram que a nuca zilita, que não é coi no ziá e thá que não.